Olá, seja muito bem-vindo a mais um seminário temático da Anvisa. Neste dia falaremos sobre uma proposta de monitoramento de dispositivos implantáveis pelo uso do Sistema Registro Nacional de Implantes. Meu nome é Suzy Gomes, estou gerente geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária e vamos tratar nesse seminário de hoje de uma visão geral sobre o Sistema Registro Nacional de Implantes para aqueles que estão entrando em contato pela primeira vez e também esclarecer questões específicas relacionadas ao cadastro. Então as dúvidas poderão ser digitadas no chat e serão respondidas diretamente pela equipe da gerência de tecnovigilância que está aqui conosco, assim como a equipe da Gerência Geral de Conhecimento, Inovação e Pesquisa, a GGSIP e também a Gerência Geral de Tecnologia da Informação, da Anvisa, que nos acompanha nesse seminário. Desejo a todos um excelente e proveitoso seminário. Passo a palavra para Maria Glória Vicente, da Gerência de Tecnovigilância, que vai iniciar, vai proferir a sua apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Glória Vicente, eu trabalho aqui na Gerência de Tecnovigilância e como a Suzy nos apresentou, a gente vai fazer uma apresentação, retomar essa discussão em relação a esse sistema Registro Nacional de Implantes, que foi desenvolvido pela Anvisa, sob a coordenação aqui da nossa Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos de Servição Sanitária e que está sendo utilizado já, né, por alguns serviços e com esse webinar a gente pretende, né, gostaria que outros serviços assumir, aderissem, né, ao uso do sistema. Então, eu vou fazer, a gente vai dividir em duas partes, na primeira parte eu vou fazer uma visão geral, uma contextualização geral do sistema, do seu desenvolvimento, algumas aplicações e, no segundo momento, os nossos colegas da GGCIP vão apresentar todo o processo de cadastro dos serviços e dos profissionais para aderir ao uso do sistema. A gente optou por esses dois, por esses dois temas, porque nessa fase de adesão, um dos principais pontos, né, vulneráveis é a própria questão do cadastro, por isso a gente tem que estar bastante amarrado e bem divulgado. Bom, então, um histórico bem geral, acho que todo mundo já conhece, a gente já falou bastante, mas esses registros de implantes, eles não são novidades, né, o Brasil não está começando agora, o país não está começando agora, em nenhum mundo, né, a gente já tem outras experiências que foram, que estão sendo desenvolvidas com sucesso em outros países. Talvez a primeira experiência, né, bem-sucedida foi a desenvolvida pela Suécia, né, que em 1975 implantou um sistema de registro para arquipastias de joelho e em 1979 ampliou, né, a utilização do sistema para as arquipastias de quadril. E a avaliação que se tem, né, a partir deste, deste, dessa primeira experiência é que esses registros, eles se constituem de instrumentos relevantes, né, na avaliação do desempenho tanto dos dispositivos médicos na fase de pós-comercialização, quanto das técnicas cirúrgicas que são empregadas durante o processo de implantação. E algumas experiências exitosas, assim, alguns resultados exitosos têm sido registrados. Por exemplo, o registro de implantes coordenado pela Noruega, né, implementado na Noruega, ele foi implantado em 87, e ao longo de sete anos eles identificaram que um determinado cimento ósseo, ele tinha um baixo desempenho e isso culminou com a sua retirada do mercado. Em alguns países, o uso, a participação dos serviços de saúde ao sistema, ele é feito de forma obrigatória, né, como por exemplo, Finlândia, Eslováquia e Dinamarca. Aqui no Brasil, a gente começou ainda de uma forma voluntária e, em relação à adesão, isso ainda está sendo discutido. Então, há algumas controvérsias, há prós e pontas ao processo de obrigatoriedade ou não do uso do sistema. Mas, assim, não é absolutamente novo, né, nem no Brasil. A gente já tem algumas experiências anteriores, então a gente vai falar um pouquinho da experiência aqui em relação à agropedia, mas, no Brasil, essa preocupação também é evidente e a gente já tem alguns insights, né, em relação ao uso ou desenvolvimento de registros de implantes. Então, por exemplo, em 2005 foi desenvolvida, foi implementada uma rede multicêntrica de avaliação de implantes ortopédicos, né, então foi uma experiência conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia, em que houve fomento, né, aos laboratórios que tinham competência para realizar alguns ensaios em implantes ortopédicos e esses laboratórios tiveram oportunidade de desenvolver ensaios, né, e instituir ou instalar, criar uma estrutura, adquirir equipamentos, validar esses ensaios para prestar atendimento à necessidade de realização desses ensaios, né, redundante. Um outro ganho que a gente teve com o arremato foi a internalização de normas, né, então teve um trabalho muito intenso de internalização de normas ISO e ASTM, que proporcionaram um entendimento melhor de como esses implantes são produzidos, algumas questões de controle e mais ou menos um alinhamento aí no desenvolvimento desses ensaios. desde 2004, 2005, as sociedades médicas aí, particularmente a Sociedade Brasileira de Utopedia e Traumatologia, ela vem acessando a Anvisa, né, procurando a Anvisa, para que a gente implementasse aqui no Brasil uma experiência semelhante a que a gente já tem aí, a que a gente já percebe aí em outros países. Então, esse é o trabalho que a gente já começou ali mais ou menos, 2004, 2005, e em 2006 a SBOT, ela desenvolveu uma experiência, né, um piloto, e ela implantou o registro de próteses ortopédicas em três cidades brasileiras, Curitiba, Batataz e Uberlândia. Então, esse foi um trabalho que eles desenvolveram, não tinha um sistema informatizado na época, Então, esses formulários, eles eram preenchidos de forma física, e esse conhecimento, esses dados, eles estão, assim, guardados, né, pela sociedade. Em 2018, a gente fez o lançamento do RNI, do Registro Nacional de Implantes, e é o sistema que a gente tem em uso hoje. Além dessas iniciativas, vamos dizer assim, mais institucionalizadas, a gente sabe que tem iniciativas pontuais, né, alguns hospitais desenvolveram seus próprios registros, e que eles vêm trabalhando com esses dados internamente, gestão, indicadores, para melhorar a prestação de assistência, né, aos pacientes que são atendidos em seu âmbito ali. Em relação à cardiologia, nós também temos algumas experiências institucionalizadas, e eu queria marcar aqui essa de 1991, que foi uma proposta da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que instituiu uma Central Nacional de Intervenções Cardiovasculares. Qual que era a proposta? Que os associados, né, os médicos associados, eles informassem à sociedade alguns dados do processo das angioplastias que eles realizavam. Então, tinha um formulário também de forma física, e esses profissionais preencheu esses formulários e se encaminhavam para a Sociedade de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, a SBHCI. Bom, em 1999, o Ministério da Saúde, assim, uma tentativa, inclusive, de otimização de recursos, descreveu em suas diretrizes, em algumas diretrizes voltadas ao atendimento no âmbito do segmento cardiológico, que os profissionais e os serviços do SUS deveriam enviar para a SBHCI, por meio do SENIC, esses formulários. Eles deveriam assumir também o preenchimento desses formulários, né, e que a SBHCI daria o retorno necessário sempre que o Ministério da Saúde solicitasse informações ou conhecimento acumulado. Em 2018, no final de 2018, como o RMI já tinha sido lançado, né, o Ministério da Saúde optou por adotar o RMI, né, então, como instrumento oficial desse registro. Então, a partir de novembro de 2018, os serviços e profissionais do SUS, eles devem enviar, né, ou registrar as angioplastias para a colocação de estente coronariano, diretamente no RMI. Bom, agora, recentemente, aqui tem um erro, vocês me permitem, me perdoem, na verdade, a portaria, ela é de 21 de maio de 2022, agora, é, neste ano, então, foi lançado por essa portaria os critérios para a qualificação dos serviços no âmbito do SUS, né, então, especialmente nesse segmento da cardiologia, e um dos critérios para que os serviços tivessem um fomento, né, no atendimento, é a adesão ao uso do RMI. Um pouquinho da cronologia, só para a gente entender, esse é um sistema bastante complexo, né, ele envolve o registro de dados de paciente, de dados de procedimento, dos profissionais, dos produtos que foram utilizados, então, ele é um sistema que ele agrega vários dados que são importantes, alguns que estão em prontuários eletrônicos, outros que estão no setor de faturamento, então, ele é um sistema relativamente complexo e, talvez, por isso, a gente tenha, inclusive, demandado um tempo maior para fazer uma proposição que alinhasse, né, o entendimento e a necessidade de todos esses segmentos, vamos dizer assim. Então, só lembrando um pouquinho, em 2008, a Anvisa, ela, por meio de um projeto junto ao PNUD, ela fez uma proposição de estruturação do sistema de vigilância e monitoramento de produtos para a saúde, e a ideia é exatamente promover projetos e programas de monitoramento de materiais de uso na fase de pós-comercialização, então, alguns projetos foram desenvolvidos e, em 2013, foi incluído o desenvolvimento do RNI no escopo desse projeto BRA 1008. Bom, então, o nosso RNI, ele começou, assim, o embrião do que a gente tem hoje, então, é em 2013, a partir da assinatura dessa carta a acordo, e, em 2015, todo mundo sabe, né, nós fomos atropelados por mais um grande escândalo envolvendo próteses, produtos implantados, dispositivos médicos implantados aqui no Brasil, e isso levou à constituição de um grupo de trabalho interministerial, participação do Ministério da Saúde, Anvisa, ANS, Ministério da Justiça, e, no bojo de trabalho desse grupo interministerial, foi indicada que uma das estratégias a serem adotadas para minimizar esses problemas, né, de irregularidades, de uso, de implantação, de aquisição, enfim, de formas irregulares, uma das estratégias seria o desenvolvimento de um sistema de informação onde a gente pudesse identificar tudo que estava sendo utilizado no país. Bom, então, essa foi uma demanda que ficou aqui para a gente, para a Anvisa, e daí a Anvisa criou um grupo espelho, né, para desenvolver as atividades, né, que nos foram, que nos couberam. Então, bom, além do RNI, nós tivemos outras duas atividades, só para constar, uma era a padronização de nomenclaturas, né, então foram identificados os 100 produtos mais utilizados no SUS. Daí foi feita uma padronização da nomenclatura dos nomes desses produtos e um outro produto era discutir e organizar um pouco a regulação econômica voltada para as ópticas e próteses materiais especiais. Bom, em 2018 teve o lançamento do RNI e também em 2018 a Anvisa publicou uma RDC tornando obrigatório para as empresas detentoras de registro de produtos que são objeto do RNI a utilização de códigos, de fichas de códigos de barra para facilitar tanto a raciabilidade quanto o registro desses produtos dentro do sistema. Bom, em 2019 nós começamos o desenvolvimento do que nós chamamos de RNI 2, né, então foi uma fase de melhorias ao que já havia sido desenvolvido e esse RNI 2 ele foi entregue em 2020, no começo de 2020. Bom, quem que desenvolveu o sistema? O sistema, esse desenvolvimento ele foi coordenado pela Anvisa, sim, mas participaram do desenvolvimento todos os entes ou todos os parceiros afetos a esse tema, né, então as sociedades médicas, daí aqui na figura da SBOT e da SBHCI, hospitais, tanto da rede Sentinela quanto representantes de modo geral dos hospitais, né, eles foram convidados, foi apresentado, a gente teve vários momentos de discussão, representantes das empresas e também representantes de empresas fornecedoras de plantuários eletrônicos aqui no Brasil, né, o convite foi feito para todas, as que aderiram, elas tiveram oportunidade de discutir um pouquinho com a gente a questão da interoperabilidade, né, então é um sistema construído a muitas mãos, né, exatamente com o objetivo de capturar as necessidades sentidas por cada uma desses parceiros, né, então cada um teve a oportunidade de trazer a sua visão. O que nós temos hoje na RENI? A gente chama aí basicamente de dois módulos, nós estamos chamando de ortopedia e cardiologia, sendo que no módulo de ortopedia a gente tem a possibilidade de registrar as artroplastias de quadril e de joelho, sejam elas primárias ou de revisão. E as angioplastias no módulo de cardio, as angioplastias coronárias com colocação de estética. Então, essa é a carinha, né, então quando o serviço acessa para fazer o lançamento, ele vai optar, né, se ele está entrando no módulo de ortopedia, então vai aparecer o esqueleto, solicitando que ele informe, né, o que vai ser implantado, o que está sendo registrado ou de cardiologia. O sistema, ele é, assim, bem didático, né, e auto-instrutivo. Bom, como o nosso foco hoje vai ser um pouquinho do cadastro, a gente queria falar um pouco dos níveis de acesso, os perfis de acesso ao sistema, que acho que isso impacta bastante quando a gente está fazendo o cadastro de serviços de profissionais ao uso do RNI. Basicamente, nós temos quatro perfis, então, um perfil que a gente chamou de perfil técnico, né, que é técnico, mas pode ser profissional de nível universitário, técnico aqui é só uma denominação, que seriam aqueles profissionais que vão registrar alguns dados do procedimento, alguns dados do paciente, do médico e dos produtos, no que se refere à rastabilidade. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. O perfil médico, daí a gente divide, né, nas duas especialidades, ortopedia ou cardiologia, pedindo que está sendo registrado, e o perfil que nós chamamos de administrativo financeiro, que é aquele profissional no hospital responsável por registrar os dados financeiros do produto. Então, como foi feito o pagamento, quanto custou, a fonte de financiamento e de aquisição daquele produto. então, esses perfis, né, esses três perfis básicos, eles impactam diretamente no registro do procedimento, necessariamente, no preenchimento dos dados, mas, apesar disso, nós temos outros perfis de um punho um pouquinho mais administrativo. Um que a gente disponibilizou no RNI 2, que foi denominado gestor de integração. Então, na verdade, é um perfil que é muito mais ligado à TI, porque este profissional, né, com este perfil, ele vai ser responsável por tratar de todas as questões relativas à interoperabilidade dos sistemas e ao consumo de dados que o RNI fornece. E o outro perfil, também de um punho mais administrativo, que nós denominamos gestor de serviço de saúde. Então, aqui, trata-se basicamente de quem faz realmente a gestão do serviço, o administrador, enfim, o responsável técnico administrativo por esse serviço e ele dispõe de algumas, ele tem visão, ele tem algumas interfaces sobre o sistema, então ele consegue emitir relatórios, sei lá, elaborar indicadores a partir do registro, dos registros feitos em seu hospital. E nós temos esse outro perfil que não é exclusivo aqui do Notivisa, que é o gestor de segurança, né, então esse, perdão, que é exclusivo aqui do RNI, a gente também utiliza no Notivisa, que é o gestor de segurança. Então, é aquele profissional que ele controla, né, os vínculos dos profissionais ao hospital, então ele autoriza ou nega o cadastro e ele deve também controlar a desativação do vínculo do profissional àquele serviço. então é um perfil que tem, assim, uma responsabilidade muito grande porque, vamos dizer assim, toda a segurança do dado dentro do hospital, né, do registro, do acesso aos dados dentro do hospital, ele é feito a partir dessa autorização, desse vínculo ou dessa desativação do vínculo. Então, assim, de uma forma bem, um pouquinho mais didática, a gente teria aí basicamente quatro etapas para o preenchimento, né, e nessas etapas como cada um, cada perfil se enquadra. Então, para registrar os dados do procedimento, dados do médico e do paciente, dados do procedimento são aqueles que vêm na agenda, né, da cirurgia, quando já está previsto, enfim, vai ser feito uma hipoplastia de quadril, de revisão primária, esse. Os dados do médico é o médico que está indicado, né, que vai fazer o procedimento e os dados do paciente são aqueles dados que são capturados do próprio Cartão Nacional de SUS ou do registro desse paciente ali dentro do hospital. Então, quem pode preencher esses campos é o profissional que tem o perfil técnico e também o profissional médico, né, a gente sabe, na verdade, esse profissional acaba não usando, mas ele também poderia fazer isso. Os dados clínicos, vamos dizer assim, os dados, a motivação para a realização dos procedimentos, o que foi feito durante o procedimento, isso é uma prerrogativa do profissional médico, né, então, essa é uma responsabilidade dele e somente ele pode dizer por que ele está fazendo a cirurgia e o que foi feito, o que foi utilizado, tá, então, essa é uma prerrogativa exclusiva do médico. Bom, os dados do produto em termos comerciais, né, então, qual era o registro do produto, qual era o modelo, qual era a série ou o lote, a data de validade ou a data de fabricação, qualquer um desses perfis, quer dizer, os três perfis podem acessar e registrar esses dados, tá, e os dados financeiros é uma prerrogativa também do perfil administrativo, né, e por que que ficou exclusivo para ele? Porque estaria no final ali, né, da conclusão desse processo, então, quando já vai ser feito o pagamento, foi feito o pagamento, vai ser feito o ressarcimento, enfim, então, é quando a gente já, entre aspas, gerou uma fatura e isso está no setor bem específico dentro dos serviços de saúde. Bom, todos esses perfis e todas essas, vamos dizer assim, esses limites, né, de atuação, eles foram definidos pelo conjunto de profissionais e de instituições que participaram do desenvolvimento do sistema, tá, então, isso, não foi a Anvisa que determinou o que cada um faz, isso foi uma discussão, incluindo, inclusive, a experiência, né, e as prerrogativas que essas sociedades e que os hospitais passaram. Bom, nós temos bastante material orientativo com o site da Anvisa, então, não vou passar todos, mas eu vou falar rapidamente o que nós temos disponíveis, o que nós temos disponível, então, por exemplo, para o registro do procedimento, nós temos vídeo-aula, né, temos esse vídeo-3 que está disponível, que também vai subir na forma de uma vídeo-aula no AvaVisa, e nós temos o material escrito, né, registrado, como que eu crio um procedimento, como que eu crio para cada uma das situações, eu posso excluir, eu não posso excluir, eu posso editar, eu posso retificar, enfim, todas essas orientações estão disponíveis nesses documentos aí, nesse material orientativo. e, da mesma forma, a gente tem aí uma gama de material que pode ajudar no processo de adesão e uso do sistema pelos serviços de saúde, né, que estão todos ali disponíveis no site da AvaVisa. Essas apresentações, elas ficam disponíveis, então, esses endereços eles ficarão aí disponíveis para consulta para aqueles que estão assistindo que ainda não tiveram oportunidade de acessar ou de conhecer. A gente tem também um FAC, né, um Perguntas e Respostas, aqui, com, vamos dizer assim, dúvidas que a gente identificou durante o desenvolvimento do sistema, durante os pilotos que foram feitos e na primeira etapa de utilização do sistema, de 2018 a 2019. Temos esse guia, um guia bem simples também para implantação, tem todos os fluxos, fluxograma, quem autoriza o quê, se autorizar o que acontece, o que eu tenho que fazer, isso também está bem descrito nesse manual, que está disponível. Enfim, além do material escrito, reforçando aqui, nós temos nove vídeo-aulas disponíveis no site e que esse material também vai subir prova-avisa e pode constituir um material de capacitação a ser utilizado pelo serviço. acesso ao sistema que é feito no portal da Anvisa. Eu só queria chamar atenção a alguns pontos aqui no acesso que isso dá alguma confusão. Então, o cadastro aqui é no meu primeiro acesso, eu não sou ainda cadastrado, então eu tenho obrigatoriamente que acessar o sistema por este link. Cadastrado, já tiver sido vinculado àquele hospital, daí sim que eu vou usar o meu login e minha senha. e o gestor de segurança do hospital, ele tem um link particular de acesso, assim como os colaboradores da Anvisa. Então, é importante a gente prestar atenção porque às vezes as pessoas já entram diretamente ali no login e senha porque acham que é o login e senha do Notivisa, por exemplo. Bom, vou trazer alguns dados rapidamente só para a gente entender em que pé que nós estamos de utilização do sistema. Hoje é dia 9 de agosto que a gente levantou esses dados, então eles são sujeitos à revisão do sistema dinâmico. 9 de agosto a gente tinha 136 procedimentos de aetroplastias registrados e 5.248 procedimentos de aetroplastia para colocação de estente. Sete hospitais registraram esses 136 procedimentos e 18 hospitais registraram esses 5.248. Então a gente vê assim que tem uma concentração de hospitais, então são poucos hospitais registrando a maioria dos procedimentos que estão disponíveis. Então, por exemplo, para as artroplastias, aqui eu não vou diferenciar, preciso ser um pouquinho mais breve, então desses 7 hospitais o que a gente tem? Dois deles registraram praticamente 93% dos procedimentos que constam hoje no RMI. Então, quem são? São esses hospitais que estão descritos aqui. Então, esses hospitais que já aderiram e que já estão utilizando o sistema. hoje nós temos em relação às artroplastias das 136, 133 são primárias, três de revisões, o que não significa que essas de revisão estejam relacionadas com as primárias, mesmo que em tese não daria tempo de a gente fazer uma revisão de uma cirurgia que a gente fez de 2018 para cá, em tese. Essas revisões, perdão, essas artroplastias ocorreram majoritariamente na região nordeste e na região sudeste. Ocorreram não, foram registradas por serviços de saúde da região nordeste e da região sudeste. As artroplastias, 61% foram mulheres, o que a gente consta no registro, e em relação ao grupo de idade, variou aí de 29 anos a 90 anos ou mais. É interessante a gente observar essa curva porque quando a gente olha a curva da angioplastia, ela tem um comportamento um pouquinho diferente. Essa daqui ela tem uma cauda um pouquinho mais à esquerda. A cardiologia, os 18 hospitais que registraram 5.248 procedimentos, dois deles concentraram 39% desses registros. E cinco deles, incluindo esses dois, claro, 71% dos registros. Então, o que a gente observa? Que os hospitais, na verdade, apesar de a gente ter aqui 18, basicamente são cinco hospitais que estão fazendo o registro. Bom, e talvez a gente tenha tido uma demanda represada por conta da pandemia, por exemplo, no caso das artroplastias, é provável, muito provável que as cirurgias eletivas tenham sido suspensas ou canceladas. Isso pode ter impactado negativamente naqueles números que a gente observou anteriormente. e talvez a CARD, como a colocação de extensos, às vezes ele tem uma, vamos dizer assim, muito mais de urgência, né? Então, isso continue ocorrendo no país ou tenha continuado ocorrendo mesmo ao longo da pandemia. E um outro fator que também pode ter impactado é a obrigatoriedade do uso do RNI. Isso também pode ter as dicas. Bom, essas angioplastias registradas ocorreram na região do Sudeste ou foram registrados, né, por serviço da região Sudeste e da região Sul do París. Então, nesse conjunto, praticamente 67% foram homens e a gente teve aqui, em relação à grupe de idade, uma distribuição, a gente olha aqui, uma curva normal de distribuição, né? Então, o senhor de 29 anos a 90 anos ou mais, com uma concentração de 60 a 69 anos e que 49, 59, 49, 59 anos, 70, 79 anos ficaram bem próximos aí da média, vamos dizer assim, da linha mais central. Então, em termos de grupotidade, a gente percebe um desenho, uma distribuição um pouquinho mais normal. Bom, rapidamente, então, para o gestor do serviço de saúde, ele tem uma vantagem muito grande porque ele possibilita que ele tenha relatórios do que está acontecendo, né? Do que está sendo feito no seu serviço, do que está sendo utilizado, por que estão fazendo esses procedimentos. E também, ele tem uma possibilidade de fazer um relatório, que a gente chamou aqui de relatório de uso, é qual a etapa em que se encontra cada um desse procedimento que está sendo registrado. Por exemplo, o registro, ele está sendo, o conjunto de registros, ele está sendo represado na fase inicial, na fase de dados clínicos, de registro do produto ou do faturamento. Então, ele consegue ver, mais ou menos, quais são as dificuldades no uso do sistema dentro do seu serviço. E, com isso, propor aí medidas para agilizar, melhorar, mitigar essas dificuldades. Nós também temos algumas vantagens que são afetas à organização e à transparência, tanto para o serviço de saúde, como um todo. então, a gente conseguiu organizar um modo em que o registro não seja feito exclusivamente pelo médico responsável pela equipe, mas ele pode designar, principalmente nos hospitais e pesquisas, isso é importante, ele pode dizer, eu sou responsável pela cirurgia, mas eu tenho residentes X, Y e tal, que participaram desse processo. Então, existe essa possibilidade. E também, uma outra questão de transparência que é um ganho grande que o sistema oferece, que é os médicos declararem os seus, as relações que eles têm com algumas empresas. Então, por exemplo, as que eles têm ou tiveram. Então, o médico vai lá, isso é voluntário, ele vai dizer do período X ao Y, eu fui consultor da empresa X. do período X até hoje, eu ministro aulas ou eu participo de pesquisas clínicas. Então, essas duas, essas duas funcionalidades, elas permitem que a gente faça essa gestão e que vai impactar diretamente, tanto na organização do serviço quanto na transparência. E esse foi um dos pontos que nós fomos bastante, nós fomos como todos, serviços de saúde, nós fomos bastante criticados durante aquela operação que culminou ali com a questão da máfia das ordens cifras. Bom, nós também implementamos o módulo de interoperabilidade que facilita a utilização do sistema pelos serviços de saúde, então os dados que hoje já estão registrados ou têm que ser registrados em outros sistemas ou para outras, sei lá, demandas, eles podem ser capturados e drenados aí para o RNI e também tem uma possibilidade de consumo de dados, então a gente pode disponibilizar alguns dados para compor uma base para estudos, avaliação, enfim, o que for, que é exatamente esse módulo, então é preservado aí a lei geral de proteção de dados, uma autorização prévia, alguns dados podem ser disponibilizados. Rapidamente, assim, a gente publicou no manual de técnico de vigilância, tem um capítulo especificamente de registros voltados à ortopedia que ele trata bastante da relevância dessa ferramenta e desse instrumento para a segurança dos produtos, para o desempenho, então eu convido todos a acessarem aí o manual e lerem esse capítulo, ele foi escrito por um professor doutor da Universidade Federal de Santa Catarina que transita aí nessa área desde lá de 2005 e vem trabalhando aí com a gente. Bom, nós temos vários desafios, a gente tem para todos os sistemas, mas aqui particularmente para a RNI, um deles é a adesão pelos serviços de saúde, então a possibilidade, essas iniciativas de webinar e outras que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos, elas têm tentado, é uma tentativa de favorecer essa adesão, levar a sensibilização dos serviços que passem a utilizar o sistema, um outro desafio é o próprio acesso do sistema pela Secretaria de Saúde, a implementação de melhorias, talvez o desenvolvimento de um aplicativo para celular se isso vier a facilitar o acesso e a inclusão de outros produtos, então não sei, talvez em próxima análise são problemas que a gente volte e meia e nós nos vemos enrolar nas cultas. Bom, o que nós temos para breve? então nós estamos, nós vamos, já elaboramos, tem um painel, um BI aí que ele vai ser publicado, vai estar disponível no site da Anvisa, isso bem breve, então o que ele oferece? Ele oferece esses dados que a gente trouxe aqui e outros na forma de gráfico, tabelas e mapas, então isso vai estar disponível para todo mundo que quiser consultar, isso vai ser de forma pública. Bom, só queria reforçar, então o RNI ele é um instrumento relevante para avaliação do desempenho de dispositivos médicos e de técnicas cirúrgicas, para nós aqui no Brasil é um instrumento muito importante, porque ele permite inclusive que a gente aprimore a regulação sanitária desses produtos e também que a gente dê uma segurança maior aos serviços de saúde na utilização, na aquisição e utilização desses produtos. É isso que é isso, obrigada e a gente vai passar agora para a segunda etapa que é a nossa colega Cláudia Bahia, a gente continua disponível no chat. Boa tarde, pessoal, como a Glória já falou inicialmente, eu trabalho com a parte de cadastro de empresas e de instituições na CGTAE, que é a Coordenação de Gestão da Transparência e Acesso à Informação, fica na Gerência Geral de Conhecimento, Inovação e Pesquisa da GGSIP, e eu vim aqui para mostrar para vocês o que é preciso ser feito da parte de cadastro para poder ter acesso ao sistema RNI. Então, eu vou mostrar para vocês como é feito o acesso do portal da Anvisa ao sistema cadastro de instituições. Por quê? Para acessar o sistema de registro nacional de implantes, é preciso que a instituição esteja cadastrada, no caso, o hospital, e tenha, pelo menos, um gestor de segurança associado ao cadastro, porque é importante a figura do cadastro das equipes técnicas dos hospitais, está. Então, gente, como eu estava falando, pelo cadastro de instituição, que a gente vai associar ao gestor de segurança, e esse gestor de segurança, ele vai realizar o controle dos cadastros das equipes técnicas dos hospitais, dos hospitais, tá? Então, como é feito o acesso ao sistema cadastro de instituição? A gente clica no menu, na barra horizontal, essas três linhas, no site da Anvisa, clica em sistemas, e aqui embaixo tem a parte de cadastros. A gente tem dois tipos de sistemas de cadastro, o cadastro de empresa e o cadastro de instituição. Neste momento, o que nos importa é o sistema cadastro de instituições, porque o hospital precisa de estar cadastrado nele para ter o gestor associado, para esse gestor poder ter acesso ao sistema. Então, a gente clicando em cadastro de instituições, vamos aqui em acessar, essa é a tela inicial do sistema de cadastro. Então, assim, o hospital tanto pode acessar essa tela pelo portal da Anvisa, ou caso queiram, também já tem o acesso direto aqui pelo link, é um link fácil de guardar, que é www.anvisa.gov.br barra cadastramento barra, também vai ser exibida essa tela após o link pelo sistema. E a gente nesse sistema cadastro de instituições pode fazer o cadastro de um hospital, por exemplo, que tenha um CNPJ próprio, ou então um hospital que seja mantido por uma outra instituição, como por exemplo, eu sou um hospital público, não tenho CNPJ próprio, minha mantenedora é a Secretaria de Saúde, também posso realizar o cadastro por esse sistema, tá? Então, eu vou iniciar um cadastro para vocês, vou pegar um CNPJ aleatório, só ilustrativo mesmo, a gente digita aqui no campo em pesquisar, caso já tenha cadastro com esse CNPJ, vão ser exibidos os resultados aqui do cadastro embaixo, como é a primeira vez que eu estou fazendo cadastro, então não foi nada exibido, eu vou digitar o e-mail cadastrado para o hospital, eu queria só chamar atenção nesse ponto, que a gente pede que seja cadastrado o e-mail do hospital, porque a gente tem muitos casos de pessoas físicas que cadastram seus e-mails para o hospital, e aí depois, por exemplo, quando essa pessoa física quer ser associada como gestora, ela tenta colocar o mesmo e-mail e o sistema não aceita, porque o sistema ele só aceita um e-mail por cadastro, ele não permite o cadastro do mesmo e-mail para mais de uma instituição ou para uma pessoa física, tá? Então, no exemplo, a gente vai colocar, por exemplo, hospital rn arroba anvisa .gov .br O tipo de instituição, nesse caso, aparecem vários tipos, mas a gente está trabalhando com hospital, vai aparecer automaticamente em subtipo aqui, núcleo de segurança do paciente, mas a gente não vai entrar nesse detalhe nesse momento, como hospital tem CNPJ próprio, eu vou repetir o subtipo embaixo e vou clicar em entrar. Aí vai ser exibida a próxima tela que pergunta se o hospital utiliza o CNPJ de outro órgão, por exemplo, prefeitura ou secretaria de saúde ou possui CNPJ próprio. Como a gente está trabalhando com um hospital que possui CNPJ próprio, eu vou clicar em próprio, vou digitar o CNPJ no campo CNPJ próprio. 47502, ele já está aparecendo aqui automaticamente. O campo da CNPJ mantenedor eu vou deixar em branco porque ele só é preenchido se o hospital não possui CNPJ próprio, tá? aí vem a parte do CNES que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Eu vou digitar um aleatório esse CNES não existe e eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, às vezes a gente recebe dúvida de usuários relacionado a isso. Após inserir o CNES sempre o sistema vai receber essa mensagem não foi possível validar o número do CNES informado. Certifique-se de ter digitado corretamente o número e pergunte se a pessoa quer prosseguir com o cadastro. Muitos usuários às vezes acham que isso é um erro. Ah, digitei o CNES errado. Mas não é isso, é apenas um alerta do sistema dizendo que esse sistema não realiza a validação do CNES para a instituição ter a certeza verificar que está digitando o CNES corretamente, tá? Então, basta clicar em OK. Vamos para a instituição, o nome, a razão social. Vocês podem ver que a maioria dos campos tem asterisco, então, são de preenchimento. Obrigado. Hospital RNI, vou repetir o mesmo no nome fantasia. O E-mail já vem preenchido automaticamente lá da tela inicial. Isso aqui também é obrigatório, esfera administrativa, a gente coloca municipal, tipo de atendimento, vamos colocar SUS, outros contêineres e particulares, laboratório não possui, hospital universitário não se aplica, o tipo de hospital, hospital geral. Todos esses campos são obrigatórios, então, é necessário que o hospital realize o preenchimento. logradouro, vamos colocar rua A, bairro centro, um CEP aleatório, 33 mil, uma UF Minas Gerais e a cidade, por exemplo, a Baide. Estando os campos todos preenchidos, a gente vai clicar em gravar e o sistema exibe a mensagem que a instituição foi gravada com sucesso, a senha cadastrada sempre vai ser a senha padrão de 1 até 8. Para que essa senha vai ser utilizada? Essa senha vai ser utilizada apenas para atualização do cadastro da instituição, ela não é utilizada para acesso ao RNI, não é utilizada para acesso do gestor de segurança ao RNI, é só para entrar mesmo nesse cadastro que a gente acabou de fazer. E o sistema também envia um e-mail para o e-mail que foi cadastrado lá na tela de cadastro, confirmando que o cadastro do hospital foi realizado, então nessa parte a gente acabou cadastrou o hospital tranquilo, acredito que a maioria de vocês até já tenha cadastro dos hospitais no Visa por acessão de sistemas como Notivisa, aqui a parte de incluir telefone não é obrigatório caso a instituição ou o hospital queira incluir basta clicar incluir, aí você seleciona o tipo, o DDD, coloca o telefone e grava. dados do responsável legal, a gente associa a pessoa que vai representar, vamos dizer, juridicamente aquele hospital. Eu vou fazer um cadastro rapidamente também com o CPF aleatório só para vocês verem como é que funciona esse cadastro. O nome pode ser URL do RNI data de nascimento quando ano de 2001 Brasil vamos colocar aqui também o estado vamos colocar o mesmo no Minas Gerais a gente colocou para o hospital Abaité logradouro UAR número 10 bairro centro CEP33 e vamos colocar um e-mail para o responsável legal. Esse e-mail pode ser cadastrado para a pessoa física e o telefone e o telefone aí o sistema também pede o estado a cidade salvei aí ele vai pedir os dados da identidade o órgão expeditor vamos colocar SSP MG e a data de expedição do 1 de 2020 associei operação realizada com sucesso tá aí no caso eu não associei mas o gestor apareceria aqui com o nome dele associado agora que eu quero chamar a atenção de vocês é para o gestor de segurança esse a gente tem que prestar bastante atenção que vai ser com o e-mail dele e a senha que ele vai acessar o sistema o registro nacional de implantes para poder controlar o acesso daqueles perfis que a Glória citou tá que são os perfis da equipe técnica do hospital só um detalhe ela falou em gestor de integração falou em gestor de serviço de saúde esse gestor aqui é um gestor diferente é o gestor de segurança cadastrado no nosso sistema de cadastro da Anvisa ele não é o cadastrado internamente no sistema RNI tá então da mesma forma que a gente colocou o fez o cadastro do responsável legal a gente faz o cadastro de segurança ele é importante reforçar que vocês mantêm sempre esses cadastros atualizados que a gente recebe muita demanda uma alta rotatividade de pessoal nos hospitais então assim por isso que eu falei a questão de colocar o e-mail do hospital para o hospital e no caso agora o gestor pode ter o seu e-mail como pessoa física e a gente lembra sempre tipo assim o gestor de segurança saiu do hospital é possível desassociar tá para não ficar vários gestores e assim tem gente tem hospital que nem sabe como o gestor está cadastrado então assim a gente recomenda que esses cadastros de gestores sejam frequentemente atualizados até para a equipe do hospital saber quem é o gestor que está cadastrado para poder aceitar ou recusar o acesso dele ao RNI tá então como foi feito lá para o responsável legal a gente faz aqui para o gestor de segurança é o mesmo padrão logradouro a gente coloca o bairro vamos cadastrar o e-mail para o gestor esse é o gestor rm arroba anvisa anvisa.gov.br 3,2,1,2,3,4,5,6,7,8 seleciono o país o estado e a cidade eu clico em salvar digito também a identidade do gestor escolho aqui logo o expeditor da mesma forma que foi o responsável legal e a data de expedição vamos colocar 10,1 10,1 e 2021 vou associar o gestor aí o sistema está até lembrando que é permitido o cadastro de mais gestores está caso o hospital deseje ele pode realizar o cadastro de mais gestor só mostrando aqui quando eu vou no em associar gestor de segurança e digito o CNPJ o CPF que eu cadastrei os dados já vão aparecer automaticamente então por acaso se já tiver um gestor associado anteriormente não é preciso preencher os dados novamente esses dados já são como se diz já aparecem para o sistema tá e aí no caso vocês associando o gestor de segurança ele vai aparecer aqui como gestor associado e a gente vai poder acessar o RNI que a Glória já tinha mostrado anteriormente ó o RNI tá aqui então o que que eu vou fazer eu vou entrar como gestor de segurança do hospital eu não vou entrar aqui em login em senha tá vou entrar aqui embaixo vou digitar o e-mail a senha e aí eu tenho acesso aqui ao sistema como gestora de segurança saí com uma dúvida já tinha mostrada que vai aparecer perfis para eu aceitar para eu recusar e o profissional sendo aceito ou recusado ele vai receber um e-mail depois vai receber uma senha e ele vai ter acesso ao registro nacional de implantes o acesso dele vai ser pelo login e pela senha que ele recebeu tá agora só para finalizar eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui no cadastro de instituição o que acontece quando o meu hospital não tem CNPJ próprio eu vou pegar por exemplo um cadastro de uma secretaria de saúde aleatória também tá só para as fins de de demonstração do sistema como ela já tem cadastro ela já aparece aqui se eu quiser entrar no cadastro da secretaria eu vou clicar aqui vou digitar senha e acesso mas minha intenção agora não é o cadastro da secretaria eu sou um hospital mantido por essa secretaria e eu quero fazer o meu cadastro então eu vou clicar aqui novo cadastro vou digitar o e-mail do meu hospital vou colocar sei lá hospital mantido rm arroba anvisa ponto gov ponto br da mesma forma eu vou lá escolher hospital vou escolher também o subtipo hospital clico em entrar e o que que vai ter diferente aqui do anterior que eu vou clicar em mantenedora porque porque eu não tenho o CNPJ próprio eu sou mantida pela secretaria de saúde e ao invés de digitar o CNPJ próprio eu vou aqui e digito o CNPJ da secretaria da mesma forma que no cadastro que a gente fez anteriormente que o hospital tinha CNPJ próprio eu vou preencher os mesmos dados tá e vou gravar e aí vai aparecer aquela parte dos gestores de segurança agora não vai gravar também mas vai aparecer tudo que apareceu anteriormente para o hospital com o CNPJ próprio então assim é muito simples realizar o cadastro para acessar o registro nacional de implantes basta fazer o cadastro da instituição associar pelo menos um gestor de segurança e esse gestor vai lá no RNI e faz o acesso com o e-mail e a senha dele tá bom então assim o chat né tá aberto se alguém tiver alguma dúvida relacionada ao cadastro também e só para compartilhar para vocês caso queiram entrar em contato com a gente a gente tá à disposição pelo nosso e-mail que é o cadastro.sistemas só reforçando que é sistemas no plural arroba anvisa.gov.br ou pelo e-mail também do RNI que é o rni arroba anvisa.gov.br se for assunto relacionado ao cadastro a equipe deles tem caminhado para a gente e eu queria pedir também que caso vocês enviem e-mail e tenham participado desse webinar que coloquem lá no assunto webinar RNI que a gente vai dar prioridade para responder as demandas relacionadas ao webinar tá bom e no mais estamos à disposição queremos que o máximo de hospitais de instituições possam aderir ao sistema e que não seja assim não façam adesão devido a problemas no cadastro tiveram problemas estamos à disposição podem entrar em contato com a gente que a gente mais breve possível vai tentar resolver tá bom então eu agradeço obrigada glória e sucesso pra vocês com o sistema tá uma boa tarde a todos e aí Obrigado.